Olá! Já viram a nova da Agatha? Aquela coisa linda que alegadamente é uma versão da Hallelujah do Leonard Cohen. Eu queria partilhar o meu pensamento sobre o assunto, mas sucede que não sei muito bem por onde hei de começar. Vamos lá ver. Se eu tivesse de resumir isto... E olhem que isto é bem capaz de ser a palavra correta para definir o... 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 o coiso. Se eu tivesse de resumir isto numa palavra, nunca seria a Hallelujah. Primeiro porque isto é só o teaser, mas é um teaser ao contrário, dado que não me apetece ver mais disto. Segundo, a minha esperança na humanidade corta os pulsos na vertical ao ver que 96 pessoas apreciaram esta versão muito alternativa. Eu aposto que são os familiares e amigos de Fernanda de Sousa. Isto é mau. Isto é demasiado mau. Isto não chega a ser bom de tão mau que é. É mau. Nostradamus não previu este vídeo. Isto também não aparece no livro do Apocalipse. Para piorar, a cantora ex-coctail e, para quem não se lembra, ex-doce, dona de êxitos como perfume de mulher, maldito amor ou comunhão de bens, resolveu publicar o teaser no Facebook como uma homenagem a Leonard Cohen. Cohen já mandou dizer que quer ressuscitar só para dar duas bufetadas salutares em ágata. Depois pode voltar a morrer. Não há problema. Até pode ser da mesma forma. Uma queda. Pronto. Morre durante o sono e já está. Só não lhe dá um tiro porque não quer encontrá-la lá no céu. Com isto tudo, eu só tenho uma coisa a pedir aos artistas consagrados já com alguma idade. Não faleçam. É só para não sermos atacados por mais nenhuma homenagem da ágata. O vosso não falecimento é serviço público para muitos ouvidos. Imaginem, por exemplo, que quando o Dylan morrer, e acreditem que é mais provável o Dylan morrer do que receber o Nobel, a ágata resolve gravar uma versão da Blowing and the Wind, superando no vento, porque usar o gerúndio fica sempre bem numa versão pirosa. Ou então grava a Mr. Tamarine Man, Sr. Homem da Pandeireta. É que o Roberto Leal já tratou da Blowing and the Wind. Música Música Amém.